Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e de saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, proteger todo o mal, perdoar todos os nossos pecados e abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra da Bíblia de hoje é Lucas, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 12, na página 97, na Bíblia. A Ressurreição de Jesus Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandescentes. Estando elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Quando disse, importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia, então se lembraram das suas palavras. E, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos onze e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam um como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, rebaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para a casa maravilhado do que havia acontecido. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.